Muito bem, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, meio-dia, 14 minutos na capital amazonense. Eu sei que tem muita gente que nesta hora, como dizia minha bendita vozinha, está se empiriquitando. É, meu amigo, está ficando mais bonitão ou bonitona para aquele momento especial, momento da virada, como o meu amigo Carlinhos. E para você ter todas essas dicas de como ficar um pouquinho melhor, dar aquele tapa no visual, ficar uma coisinha melhorada para chegar o ano novo mais bonitão ou bonitona, acompanhe só essa reportagem. Maquiagem. Chega o fim de ano, a procura por novidades aumenta. Os maquiadores são criativos para atender o público feminino. Elas vão das delicadas às mais ousadas. Dicas até para quem precisa sair às pressas do trabalho direto para alguma festa. O legal é que ela já leve o kit de sobrevivência e se ela realmente for para a balada, for estender, ela vai caprichar mais no visual, demonstrando mais ousadia, explorando mais a criatividade, explorando mais os ótimos produtos que temos hoje no mercado, procurando estar mais bela para as baladas da noite. Olhos esfumados, batons vibrantes e os famosos glíteres. E para a maquiagem ganhar mais destaque, que tal um penteado? Nessas datas dá para abusar no visual. Tranças e coques em alta. Apesar de parecer difícil, é fácil e prático. A profissional fez cada um desses em menos de 10 minutos. Segundo ela, todos podem ser feitos em casa. Não é difícil, a cliente tem que ter um pouco de paciência para estar fazendo, porque geralmente quando a gente mexe em cabelo, a gente fica, né? Ai, não vou conseguir fazer. Mas com certeza, se você tiver um pouco mais de paciência, você consegue sim fazer em casa sozinho. Este pode ser usado em festas mais sofisticadas, outros em confraternizações ao ar livre. Um acessório sempre cai bem. Para ficar mais chique, a gente sempre usa pedraria, cristais, né? Para ficar mais glamouroso. Para um evento mais night, né? Mais black time. Maquiagem e cabelo são itens importantes para as mulheres. Mas para o look ficar completo, vamos falar de roupas. E olha, são muitas as opções. A tendência? Trajes mais despojados. O carro forte da gente nesse ano é blusas, shorts, né? Regatas que estão fazendo bastante sucesso. Com brilho, sem brilho, de cetim também, é bastante pedido. Nas cores, o azul royal se destaca. A renda gripe já ganhou as mulheres. Looks que podem ser usados em várias ocasiões. Agora é só aproveitar as dicas e ficar mais bonita neste fim de ano. Olha, é muito justo. Diretor, me diga uma coisa. O que é a renda gripis, né? Gripi. O Carlinhos ficou na dúvida aqui. Eu lá sei o que é isso. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas a senhora que está aí do outro lado sabe muito bem do que eu estou falando, apesar de eu não saber muito desse assunto. Já já a gente volta com muito mais informação para você. Então não saia daí. Meio dia 18 a gente volta já já. Quero desejar a todos os telespectadores do Programa Agora um feliz ano novo, um ano de 2014 com muitas felicidades e também com muita saúde e paz. A família em tempo agradece a sua audiência. Desejamos a vocês um ano repleto de realizações, muito amor, paz e alegria. Até o ano que vem. Para você que está assistindo a programação da SBT, um feliz 2014 e boas festas. Feliz ano novo, um próspero 2014. São os votos do grupo Ramã Neves de Comunicação. Parabéns à equipe do Agora, equipe que se consolidou em 2013 como vice-líder de audiência. Uhul, parabéns para toda essa equipe maravilhosa. Com muita humildade, profissionalismo, muito trabalho. A gente está galgando aí mais um horário que a gente é vice-líder. Parabéns e que 2014 venha aí para toda essa equipe maravilhosa. E claro, para você que é o nosso telespectador do Agora, das comunidades. Um 2014 com muita saúde. O resto é só trabalho. Vamos lá. E claro, vamos lá.